Obras Obras e no rompe o laço Que já vinha com três dentos É um outro corto espaço No rumo que é um pensamento Assim já toda perícia No golpe todo cuidado De quem sabe busca a volta Nas voltas do acalambrado Colorei a vista o Brasilo Perra de alma agachada Firme raiz de querência Nas quatro patas taqueada Se venho do trem Vernada ponta de vaca enlotado Agora parou o rodeio Junto ao óleo acalembrado Carrão de touro Sangrando na fúria da cachorrada Se enche trança De la subrazão De pampa mirada Onde é a minha casa Saca de pronto o paizão Ponta de adaga fiada O toro salta pra diante Na sangria assinalada Talvez o reto alcampeiro De chucra sabedoria Sentir o cheiro da morte Que coloreia a sangria Se veio o toro berrando Força de laço e eguada E o campo desacalambra Na outra orelha assinalada Se veio doutra invernada Ponta de vaca e lotado Agora parou o rodeio Junto ao morriu acalambrado É um de toro sangrando Na fúria da cachorrada Sinxa e trança de laço Brasão de pampa mirada 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 Obrigado.